BAC Quanto tempo faz que você quer vender o seu carro e fica naquela? Poxa, vou anunciar em casa, vou anunciar em que mídia? Olha, essa preocupação você não precisa ter, viu? Traga na bolsa do automóvel de Campinas, porque aqui o seu carro será vendido com rapidez, segurança e pelo valor justo. Mais de 30 anos de experiência no assunto, mais de 30 anos vendendo carros de particular para particular. Portanto, na BAC você pode confiar. BAC BAC